O que é o motivo? Então, as pessoas que pensaram em internet, que criaram a internet, etc., não tinham dimensão das mudanças que iam acontecer, porque foi um fósforo numa gasolina que já existia. Qual é o grande motivador para essas revoluções civilizacionais? Nós somos, o ser humano é uma tecnoespécie, somos técnico porque somos sápiens e somos sápiens porque somos técnicos. Então, o que nós temos como demanda? Em função disso, crescemos demograficamente. Esse crescimento demográfico gera uma complexidade demográfica progressiva. Você tem que entender esse conceito, complexidade demográfica progressiva. Isso faz com que a gente tenha necessidade de produzir revoluções civilizacionais para fazer um ajuste com o tamanho da população, com o modelo, sofisticando o modelo de comunicação e informação e o modelo de administração. Então, a gente está vivendo... Ah, Nepom, por que a gente está vivendo isso agora? Porque cresceu demais. É só você fazer o cálculo. 1 bilhão em 1800, 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. 7 bilhões agora, 21 bilhões de pratos de comida. Estoura na mão de quem? Do ambiente produtivo. Então, você precisa produzir mais, melhor, e não é só a questão objetiva, tem a questão subjetiva. Há uma demanda de individualização do ser humano, de diversidade e de modificação das coisas. Você não quer um sapato preto, você quer um sapato azul, amarelo, verde. Você quer uma calça roxa, você quer uma camisa diferente, você quer... Então, tudo isso, você ter um óculos, um grau, tudo isso vai criando muito mais complexidade. E quanto mais a gente vai vivendo e vai caminhando nessa direção, mais a gente tem necessidade de sofisticar os ambientes de comunicação e de administração. Ponto. É isso que nós estamos vivendo. Aumentou a população, tem revoluções midiáticas, civilizacionais, e a gente chega, então, numa nova etapa que vai modificar profundamente a sociedade. Revolução midiática, esse é o diagnóstico. Motivo? Aumento civilizacional. Isso é fundamental para você poder abandonar a ideia de que tudo isso é passageiro, de que não vai acontecer. Eu dou muita palestra, eu dou muita aula, e no primeiro momento as pessoas estão resistindo, por quê? Ah, mas sempre foi assim, por que vai mudar agora? Vai mudar agora porque cresceu demograficamente. Ah, mas por que não mudou no século passado? Porque não tinha mídia para poder mudar. Agora tem. O digital traz novos canais, nova linguagem. A gente consegue criar coisas completamente diferentes, como Netflix, por exemplo, ou YouTube, por exemplo. Então você vai criar uma digitalização em que você pode assistir qualquer coisa de qualquer lugar, a qualquer hora. Isso também vai começar a acontecer cada vez mais no cinema, no supermercado, em todos os lugares. E você vai ter novas linguagens que permitem você ter um ambiente tipo Uber, com milhões de motoristas e você não tem nenhum gerente. É tudo administrado através de rastros, de avaliação, de estrelinha. Então isso muda profundamente. Então você tem que entender que a gente está passando por um processo muito profundo de mudança. Joga para trás a ideia de que nada vai mudar. Não, vai mudar. Então, ponto. Daqui para frente a gente não está mais discutindo que não tem condição. Você já está entendendo o fenômeno social recorrente que é a Revolução Mediática Civil e Nacional e o motivo. Me parece bem razoável as duas coisas. O que nós temos que entender agora? Temos que entender a passagem da escassez da informação para a abundância. Isso tem a ver com a chegada de novos canais, novas mídias, novas fontes. E isso faz com que você comece a ter um processo de abundância em várias coisas. E você precisa sair de uma mente que foi educada, preparada, formatada para a escassez, para uma mente de abundância. E é isso que a gente vai começar a falar, que já é o tema do nosso curso. O que você me diz?